O Clementino Credo, qual é o seu ponto de vista? Acha que os seus subordinados deviam também ter a ousadia de poder, digamos, opor-se contra o seu superior, que faça esta situação? Olha, Adão, esta informação, eu tive o cuidado de ir a fundo deste problema. A informação está muito deturpada. Existe? Deixa-me só explicar o que é que aconteceu. Houve oportunismo por parte dos agentes, porque só publicaram um trecho onde o Sr. Superintendente supostamente vai agredir, mas o que aconteceu é o Superintendente estava a acompanhar, estava num outro carro, aquele é o padrinho dele, que também, por acaso, é um oficial superior. Os agentes bofetearam o padrinho do Superintendente. Quer dizer, ele caiu no radar, caiu no radar, esse radar comercial que temos aqui, temos um radar comercial aqui na parte, para quem... À noite, montam com uma placa quase invisível, tudo sempre na tendência de extortir o pacato cidadão. O Bofetearov luta antes de fazerem aquele trecho do vídeo. Na tentativa, depois deles resolverem, na tentativa de se reaver os documentos do superior hierárquico dos agentes, um deles grava a capta naquele momento. Mas, quando se forem a fundo, vocês vão dar conta, vão descobrir que houve agressão física. Inclusive, o Superintendente também foi agredido. Foi agredido. É que já foi num momento de radar. Imagina, é um mais velho. É preciso, a reserva, os mais velhos são a reserva moral da sociedade. Se não respeitas ele como teu superior hierárquico, pelo menos respeite como o mais velho. Não podes bater, agredir um mais velho, em circunstância nenhuma. Não tem de haver expulsão, não tem de haver... É preciso rever-se. O que estamos a dizer? A polícia aqui está doente. Hoje são três temas, todos virados para a Polícia Nacional da nossa província. Falta disciplina, falta ordem. Estão os ordeiros, esses nossos agentes. Não pode bater, não pode bater. Eles agrediram o senhor. Mas, como quem filmou e viralizou para a nossa sociedade tem sempre razão, é assim que está a correr. Todo mundo está a julgar, mas não foi ao fundo do que é que se passou. Deviam ser julgados, eles que agrediram. A gente não está aí para bater ninguém. A gente está aí para regular o trânsito apenas. A gente não está aí para ter atitudes negativas. Não está aí para receber dinheiro. Não está aí para nada. Para quem conhece o senhor Samba, é um senhor, não sei, não é meu amigo, mas é uma pessoa de fácil trato. Espantou-me ver ele envolvido naquele cenário. É porque, de certa forma, foi irritado. Os nossos policiais fazem questão de irritar. Porque ele é pai. Os mais velhos. É preciso respeitar. Se é chefe, você reconhece. É claro que os agentes conhecem o senhor. Eu vou ser superior. Vamos conversar. Deve isso num fórum próprio. Não vou na polícia, lá onde vocês trabalham. Exporem-se assim, desse jeito. Não marcham só a imagem do senhor, mas também marcham a imagem do vosso comandante provincial. Marcham a imagem da própria corporação. E tem aí uma oportunidade de ver se consegue-se conversar um pouco com esses agentes. Estão muito agressivos. São inimigos do povo. São inimigos do... Entre eles. Se entre eles fazem isso, roubam motos, batem os chefes deles. Quer dizer, isso está uma balbúrdia. Está uma confusão. Alguém tem que tomar conta disso. É preciso pedir socorro. Será que temos que descrever para o ministro do interior a dizer que o Bieta está descoordenado em termos policiais. São muitos maus exemplos. Qual é o exemplo que a sociedade vai tirar da polícia? Se não é roubo, se não é violência entre eles. Não pode. Alguém tem que fazer... A polícia tem que ser espelho da sociedade. Eu já disse naquela hora. A gente tem que ser espelho. Tem que ser espelho. Leve aquilo para o forno. Fez vídeo. Está feliz porque ele conseguiu apanhar a parte. Se apanhassem a parte dele, as bofetearam o outro senhor. É preciso levar esse caso. Levar esse caso. Não vamos só julgar aqui. Fazemos muito julgamento assim, rápido. Não sabemos o que levou. Não se explicou. Não ouviram a versão da outra parte. Então, considera ser o outro lado da moeda que muitos não conhecem. Sim. Não conhecem. Não conhecem. Porque só está se ouvindo. Porque vale nesse momento o vídeo. A prova material que você tem é o vídeo do senhor pegando os casacos do agente. Também condenamos. Não podia. Descalhar exaltou-se. Mas em nenhum momento devia ter... Não foi mais pronto. Mas antes disso, houve violência. Autodefesa. A pessoa defende-se. São jovens. São jovens. São jovens. Tem outras formas de tratar isso. Tem várias formas de se tratar este assunto. Que não seria necessariamente a violência. E esse radar à noite que colocam aí na curva. Com uma placa assim. Isso também devia ter... Que gera mesmo desconforto. Parece que somos prisioneiros aqui dentro da nossa província. Você não consegue andar à vontade. Isso afasta o turismo. Os turistas fogem. Excesso de... Excesso de... Já eles proibiram... Eles proibiram fazer controles em qualquer desnecessário. Os controles devem ser feitos na procura de alguma coisa. Ou na preparação de uma província para outra. Excesso de polícia na rua. Vão nos bairros. Vão no Taburucuto. Lá tem bandidos. Vão lá. É um sítio bom para lutarem. Tem lá de todos os mesmos possantes. Os caenches. Devem lutar lá no bairro. Não lutem aqui com os mais velhos. Não façam isso. E aí não dá um stop. Tem muito agente regulador de trânsito. Estão a fugir todos do giro. Estão a se enfiar no trânsito. Porque é onde tem a missa. É onde tem o dinheiro. Então acha que a polícia devia olhar para esta questão com mais preocupação? É preocupante. É preocupante. Não só a polícia. A nossa sociedade está preocupada. Se a polícia que devia regular... A polícia que devia ser exemplo... O que devia...